Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho, para iluminar o seu coração. Venham comigo! Mensagem de Natal Pietro Baldi nasceu em Folinho, Itália, em 1886 e faleceu em São Vicente, Brasil, em 1972, com 86 anos. Foi um filósofo e pensador espiritualista italiano. Em 1927, renunciou a uma grande fortuna familiar e foi viver franciscanamente de seu humilde salário de professor de inglês. Apesar de sua educação católica, encantou-se com o tema da evolução e, aos 26 anos, tornou-se reencarnacionista, após ler as obras de Allan Kardec. Sua missão começou aos 45 anos, quando se viu inspirado por uma altíssima fonte espiritual, a que deu o nome de sua voz e começou a escrever e dirigir mensagens aos cristãos do mundo inteiro. Elaborou uma substanciosa obra, composta por 24 livros, metade escrita na Itália e metade no Brasil. Seus conceitos foram recepcionados com tal entusiasmo em nossa pátria, que ele mudou-se definitivamente para cá com sua família em 1952. Sua vida sempre foi conduzida pela luz do Evangelho e sua obra procura unificar em torno de Jesus todas as religiões e filosofias existentes no mundo, bem como as mais modernas conquistas do campo científico. Seu livro principal, intitulado A Grande Síntese, foi exaltado por eminentes pensadores de várias nações, como Albert Einstein, nos Estados Unidos, Ernesto Bozzano, na Itália, e Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no Brasil, o qual deu a obra de Ubalde, o qualificativo de O Evangelho da Ciência. A mensagem de sua voz que apresentamos neste vídeo foi uma das primeiras recebidas de forma completa por Ubalde no Natal de 1931 e publicada em seu livro Grandes Mensagens. É uma visão esplendorosa que se abre diante de nossos olhos para mostrar o futuro de nosso planeta e o advento da abençoada Era Nova, proclamada por Jesus no capítulo 21 de seu Apocalipse. É acompanhar a mensagem e deixar que seu coração se banhe em sua divina luz diante da fulgurante visão que ela nos proporciona. Vamos acompanhá-la. No silêncio da noite santa, escuta-me. Põe de lado todo o saber e tuas recordações. Põe-te de parte e esquece tudo. Abandona-te a minha voz, inerte, vazio, no mais completo silêncio do espaço e do tempo. Neste vazio, ouve minha voz que te diz, ergue-te e fala, sou eu. Exulta pela minha presença. Grande bem ela é para ti, grande prêmio que duramente mereceste. É aquele sinal que tanto invocaste deste mundo maior em que eu vivo e em que tu creste. Minha voz que para teus ouvidos é eterna, como é amiga para todos os pequeninos, que sofrem na sombra, sabe também ser vibrante e tonante, como jamais a sentiste. Minha palavra se dirige às profundezas da consciência e toca no mais íntimo a alma de quem a escuta. Será somente ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la. Para os outros, perder-se-á no vozear imenso da vida. Não importa, porém, ela deve ser dita. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oferta que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior, visível. Todos os que sinceramente querem compreender, o compreendem. Cada um intimamente se conhece sem que o próprio vizinho possa percebê-lo. Minha palavra é universal, mas também é um apelo íntimo, pessoal, a cada um. Muitos a reconhecerão. Minha voz é singular, porém, outras se elevarão, muito breve, sempre mais fortes, fixando-se em todas as partes do mundo para que o conselho a ninguém falte. Não temas, escreve e olha. Contempla a trajetória dos acontecimentos humanos. Ela se estende pelo futuro. Quem não está preso nas vossas férreas jaulas de espaço e de tempo, vê naturalmente o futuro. Isso que te exponho à vista é também coerente segundo vossa lógica humana e, portanto, vos é compreensível. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Os povos, tanto quanto os indivíduos, têm uma responsabilidade nas transformações históricas que seguem um curso lógico. Existe um encadeamento de causas históricas que, se são livres nas premissas, são necessárias nas consequências. A lei de justiça quer que o equilíbrio seja restaurado e que as culpas e os erros sejam corrigidos pela dor. O que chamais de mal, de injustiça, é a natural e justa reação que neutraliza os efeitos de vossos atos. Tudo é desejado, tudo é merecido, embora não estejais preparados para recordar o como e o quando. De dor está cheio o vosso mundo, porque é um mundo selvagem, lugar de sofrimento e de provas. Mas não temais a dor, que é a única coisa verdadeiramente grande que possuís. É um instrumento que tendes para a conquista de vossa redenção e de vossa libertação. Bem-aventurados os que sofrem, o Cristo vos disse. O progresso científico, principal fruto de vossa época, ainda avançará no campo material. Está, entretanto, acumulando energias, riquezas, instrumentos para uma nova e grande explosão. Imaginai a que ponto chegará o progresso tecnológico, ampliado ainda mais, se tanto já conseguiu em tão poucos anos. Não mais existirão, na verdade, distâncias. Os diferentes povos, de tal modo, se comunicarão que haverá uma sociedade única. A mente humana, porém, troca de direção de quando em quando, vive ciclos e períodos, e nessas várias fases, deve defrontar diferentes problemas. O futuro contém não só continuações, mas transformações, consequências de um processo natural de saturação. O vosso progresso científico tende a tornar-se e tornar-se-á tão desproporcional, porque não contrabalançado por um paralelo progresso moral, que o equilíbrio não poderá ser mantido nos acontecimentos históricos. Tem crescido e crescerá cada vez mais, sem precedentes na história, o domínio humano sobre as forças da natureza. Um imenso poder terá o homem, mas ele, para isso, não está preparado moralmente, porque a vossa psicologia é, em substância, infelizmente, a mesma da tenebrosa Idade Média. É um poder demasiadamente grande e novo para vossas mãos inexperientes. O homem será dominado por uma tão alargada sensação de orgulho e de força que se trairá. A desproporção entre o vosso poder e a altura ética de vossa vida far-se-á cada dia mais acentuada, porque cada dia que passa é irresistivelmente para vós que vos lançastes nessa direção um dia de progresso material. As ideias são lançadas no tempo com massa que lhes é própria como os meteoritos no espaço. Eu percebo um aumentar de tensão lento, porém constante, que preludia o inevitável explodir do raio. Essa explosão, mesmo de acordo com a vossa lógica, é a última consequência de todo o movimento. Desproporção e desequilíbrio não podem durar. A lei quer que se resolvam num novo equilíbrio. Assim como a derradeira molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá um incêndio. Antigamente, por viverem isolados os povos, os cataclismos históricos podiam manter-se circunscritos. Agora não. Muitos que estão nascendo o verão. A destruição, a destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização de tudo que deve desaparecer para que permaneça apenas a ideia que sintetiza o valor das coisas. Um grande batismo de dor é necessário a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de um bem maior. Depois disso, a humanidade purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio e retomará renovada o caminho da ascensão. Uma nova era começará. O Espírito terá o domínio e não mais a matéria que será reduzida ao cativeiro. Então, aprendereis a ver-nos e escutar-nos. Desceremos em multidão e conhecereis a verdade. Basta por agora. Vai e repousa. Mas eu voltarei. Recorda que minha palavra é feita de bondade e somente um objetivo de bondade poderá atrair-me. Onde existir apenas curiosidade, desejo de emoção, leviandade ou ainda cética pesquisa científica, aí não estarei. Somente a bondade, o amor, a dor me atraem. Eu presido ao progresso espiritual do vosso planeta. e para o progresso espiritual, um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. Não invoqueis a prova do prodígio quando podeis possuir a prova da razão e da fé. é vossa baixeza que vos leva a admirar como sinal de verdade e poder a exceção que viola a ordem divina. Se isso pode assombrar-vos e convencer-vos a vós anarquistas e rebeldes, para nós no alto ela constitui a mais estridente e ofensiva dissonância. é a mais repugnante violação da ordem suprema em que repousamos e em cuja harmonia vibramos felizes. Não procureis semelhante prova. Reconhecei-a antes na qualidade da minha voz. A todos digo paz. paz. Amém. Amém.